Dá uma olhada na castanha. Tá de quanto aqui, Pereirinha? Essa daqui tem pacotinha a partir de 10. Essa aqui é uma castanhinha assada com sal. Ela é uma delícia. É a melhor que eu já vi. Tá de quanto quilo? O quilo dessa daqui é 80. É um pouquinho mais cara. Aí a naturalzinha é 70 reais. De quanto é essa do Pará? A do Pará tá de 10, Ana. Eu vou levar a coisa daqui. Essa daqui 10. Quanto é um amendoim desse? Esse daí tá de 5 reais hoje. Aí tem que comer o que é bom. Mas o patrão amputou pegado, né? É. É bom pro coração a castanha. 2, 3 por dia no Pará. Dito pelo mestre. Bom mesmo, bom mesmo. E amendoim é pra ajudar na energia. Opa, disse que dá um... Dá uma energia, né, patrão? Dá uma energia, pô. Qual o contato, Pereirinha? O contato é 9933-6263. D2, 7. Pereirinha da Castanjo. Rama. Olha lá, pessoal. E aqui vou te contar só coisa boa. Só coisa boa. Primeiro. Tudo novinho, bichetinho. Cobra aí, amigo. É primeira mesmo. O pessoal tá querendo até o ajeitadozinho também, né? Ah, é. Com certeza, né? Tem que ter, pessoal. Tadi, conta aqui a laranja, moral. 3 por 2. Ô, ô, Mariano, só. Tem chorinho, não? É, ajeita, né? Tem que ter, né? Tem que ter o ajeitado, gente. Tem que ter, né? Tá, conta a laranja. 3 por 2. Tadi, conta aqui a mangue-espada, patrão. 1 real, amigo. Mas tem chorinho, não? Tem, 6 por 5. 6 mangas por 5 real. Tá boa, tem docinha. É, pessoal. A bicha tá cheirosa aí. Primeira, primeira, olha. Rapaz, agora o pessoal... Tá uma delícia. O pessoal agora ficou com água na boca, hein? Tá, primeira, primeira, amiga. Olha lá. Tadi, conta a uva? Uva 15 real. 15 reais. É, e o patrão tá experimentando, ó. Ah, o caju tá experimentando. Olha, rapaz, o homem experimentou. A 15 real, uva. 15 real, meu velho. O patrão tá querendo é um chorinho, né? Tá querendo um ajeitadozinho, pessoal. Tadi, conta aqui, patrão, Maria. Escolha aí, patrão. Quanto é um real? Alface, dois. Pimentão. Pimentão. Um real. Cove, um e cinquenta. Sementinha, três real. A cinco real, couve e brócolis. No banco de Rodrigo. Tem um chorinho, né, Rodrigo? Tem um chorinho, né, patrão? Tem que ajeitar o cliente, né? É desse jeito. E tome mercadoria. De quanto é que o caju, patrão? O caju tá de seis por cinco, patrão. Seis por cinco. Produto filé. Tá de quanto é que o gol, velho? Dez reais, amigo. Só tem um eixo pra terminar, viu? Dez reais. Dez reais. Tá de quanto é que? Dois reais. Qualquer bacia é dois. Tá de quanto o coentro? Um real. Mas é baratinho, né? É, baratinho. E ainda tem um chorinho, viu? Tem um chorinho. Tá de quanto? Dois reais. Cinco reais. O pimentão real. A cimentinha, dois. E a caça é dois reais. Tem que fazer um pouquinho pra loja. Estamos esperando pra vocês. Bora, meu! Aí, meu padrão, nós estamos aqui na... Na terceira feira de Cachoeirinha, Pernambuco. Aqui em Cachoeirinha, Pernambuco. Depois das eleições passadas. Mas é que tá tudo de bem graças a Deus, viu? E aqui, nem tá aqui na feira da fruta. Nós temos aqui a macaxeira. Nós temos o inhama, a batata doce, o abacaxi, a manga tono, manga espada, mamão. Acelora, maracujá, goiaba, cajú, uva sem cimento e uva com cimento, laranja cravo. Pato do mau sugo é aqui na banca do Nefica, docinho, calminho, calminho. Manda um abraço pros companheiros dentro de município de Altinho, município... Brejo da Lagoa, Lagoa de Serra, município de São Caetano. Manda um abraço pra meu amigo vereador Gerardo Tagalim, foi bem voltado, graças a Deus. Meu prefeito de rodar a falar de São Caetano da Raposa. Meu grande companheiro, meu grande prefeito. E aqui, um muito obrigado. Rapaz, o Neym bota pegado, né? É, depois fala muito, viu? É, é uma... É uma celebridade. Coitado de quanta manga. É um real cada um aqui. Mas tem choro, não é mal. Tem não, é um real mesmo. Mas aqui é bico seco. Oi? Bico seco. É dez real que eu quero só, viu? Pois é lá. Girando. E tome mercadoria. Fazia quanto aqui é a torna da moral? Aqui, Aré. De quanto? Quatro reais aí, ó. E ganha a bolsa. Já tá acabando, hein? Tá acabando. Trai mais. Valeu. 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 Tá de quanto aqui, patrão? Quer não? É o rapaz ali, ó. Tá de quanto? Quatro é cinco. É do menino daí de baixo. Quatro por cinco. Mel, caju. Docinho não. Mé de beia. Mé de beia. É mel de quem, homem? Mé de beia. Quer dizer, amigo. Mel de beia? Mel de beia. O bicho tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. E hoje tá na promoção. Sete por cinco hoje. Sete por cinco. Hoje tá na promoção. Não precisa nem de ajeitador, hein? Tem. Se levar dez reais, leva quinze. Rapaz, ainda tem um chorinho. Poxa, tem um chorinho. Caju é uma fruta tão boa que até a castanha aproveita. Uma coisa linda. Olha lá, rapaz. Aqui é o mel. De beia. Mel de beia. Mel de beia. É o mel de beia. É, meu querido Amaury. E o bicho tá bonito. Tá bonito o caju, né, patrão? Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá tomando uma tachalça. Opa! Olha lá! Eita, chegou na feira mais gostosa de Pernambuco. Cachoeirinho, ué. A vassoura, o rodo e a pá, quinze reais. O rodo grande, ué. Se inscreve no canal do nosso amigo aí, dá aquele like. Manda um abraço pra Jorge da Maçã, minha irmã Irã e São Caetano. E pesa o mototaxe. A mototaxe mais rápido em Pernambuco. Vamos embora! Vamos embora! A Amaury Antônio tá lá em Sertãozinho, São Paulo. Tá de quanto aqui é a maçã, garota? Sertão é cinco. Mas tem chorinho ou não? Não. Chor é o preço. Mas aqui não tem ajeitado não? É bico seco. Aí deu na pedra, pessoal. Tá de quanto tomate? Dois reais. Mas baixou de novo, né? Baixou, baixando agora. Só paga dois. Mas tem chorinho? Tem um chorinho. Três por cinco. Olha aqui, pessoal. É uma lapa de tomate, né? Deu um real só. É, o pessoal tá pedindo ajeitada aqui, rapaz. E tem um chorinho. Tem um chorinho. Três por cinco. É desse jeito. Tá de quanto aqui, rapaz? O abagaxe é cinco. Cinco reais. Tá de quanto aqui, rapaz? É cinco. Mas pode ser três por dez. Tá de quanto? Cinco. É cinco. A laranja. A laranja é a cinco, cada uma. Ah, a cinco reais? Certo e cinco. Ah, espantou até a cliente agora, né? Olha lá, Brasil. O Antônio Cordeiro disse, esse vendedor... Rapaz, o vendedor tá atrapalhado, né? Tá meio atrapalhado o vendedor hoje. Vamos tá pra fora. É, a galera que fica pra fora. Vamos lá. O seu trabalho hoje. É desse jeito. Aqui também tem o mamão. Tá de quanto o mamão? E o meu patrão? É, de dois por cinco de lá. Dois reais. É, o pessoal ainda quer o ajeitado. E tem que ter, pessoal. Ô, caralho, eu gosto muito de falar do senhor. Tá de quanto a banana? Cinco reais, a boa. Cinco reais. Mas tem chorinho. A bolsa, pra me levar na mão. Rapaz, o chorinho aqui, vou te contar, hein? Tá de quanto aqui, padrão? Quatro por dez, meu grande. Agora aqui é baratinho, né? É barato, é igual o preço de banana. Quatro bacia, dez. Quatro a dez. Vem cá, meu. Chico, cabelo. Quatro tijera, dez. Quatro a dez. Quatro a dez. Tá de quanto o feijão? O feijão tá de dez. Hoje é dez, nós comprou muito caro, viu? Foi caro demais. Nós só podemos vender a dez. Rapaz, eu acho que ele quer um ajeitado, hein? Não, hoje não tem ajeitado, não. É dez mesmo. Não tem chorinho, não. Nós comprou, na baixa, é de cinco reais, na baixa. Rapaz, a vendedora, a vendedora botou pegado, hein? Pernambuco, nós somos. Maranhão, Pernambuco. Tamo aqui, cachoeirinha. Mas não tem chorinho. Aqui não teve ajeitado, não, né, padrão? O padrão tá dizendo que foi bico seco, rapaz. Olha lá. É, pessoal, aqui não tem ajeitado, não, né? Tá certo, não. É, aqui o preço é o preço dez mesmo. Feijão é dez reais, viu? Porque na baixa foi cinco reais. Não pode vender nem de dez, não. Vem andar, né? Pra você ter um bom trabalho, tudo de bom. Viu? Vai com Deus. Girandô. E tome batata. Tadinho quanto a batata. É dois reais, amigo. Três, mole que faz cinco. Hoje é barato, viu? Ô, Vardim. Faça o troco aqui. Hoje é barato. Hoje é pra encher o saco. Tá de quanto é aqui, padrão? Quatro mil reais. É o que é pra cá, é sacolão, ó. Quem quiser, chega pra cá. Chega pra cocheira. Faca da picanha. É pra parte de picanha. Ela corta a broba também. Faca do Lula. Opa, tá de quanto? Quarenta. Promoção. Ó, a faca da picanha. Faca do furrasco. Eu nem achei o chico do furo agora, não. Tá de puta aqui, padrão. Fica do sábio. Dez, cinco, rico frango. Treze reais a matriz. Tá chegando mais. Já tá acabando, né? Já vai tá chegando mais aí. Não vim, não vim. A batida agora. Valeu. Tá de puta quebra queijo, padrão. Ô, meu jovem, tudo bom? O quilo dele é vinte e cinco reais. E a poção faz a partir de dois. Bom dia. Tudo bom, cabrinho? Olha a água. Você vê essas coisas, é meu fim de São Paulo, viu? Meu fim de São Paulo. Eu tô vendo o meu filme na feira de Casperinha. Hoje ele vai ver o companheiro doce. Que bom, né? E aqui é bom, né? Eu acho que graças a Deus. Não posso comer, eu sou diabético, mas leve pra quem come. Ah, a senhora não pode comer, não. Posso mais, mas não brinca, né? A gente tem que deixar de lado pra viver. É, não? Tudo bom, vou pro lado. Tá de quanto aqui, padrão? Tem de dez, tem de doze, tem de treze, tem de todo preço. É isso aí. Ganho pra vereador e pra prefeito. Tá de quanto? De dez. Olha aqui, rapaziada, a senhora tava cheirando peixe, né? Não é bom não, será não? Tem que dar uma cheirada. É bom saber se tá bom, se tá cargado, né? Se tá sentido, né, seu Zé? Não, isso aí não. Não tô sendo a minha obrigação da gente pra saber se tá bom. Peça um quilo pra mim. Que a gente vai ter um presente, fica um problema. Olha, a senhora deu a cheirada. É, pra saber que tá bom. E agora vai levar, né? É verdade. Se eu deixar o cheirar, eu também não levo. Olha. Então se o caba não cheirar, não leva? Hein? Se não cheirar, não leva? Não, não. Olha aqui, meu querido Antônio Cordeiro. É, Gerson Sobral, tem que dar a cheirada, rapaz. Tá de quanto a piaba? A piaba é dezenove. É, o pessoal tá dizendo, eita piaba, ó. É uma bichinha assada, né? É bom. É bom demais. Não dão a ele. Ele não vai sobrar, né? É. É desse jeito. O José Leandro gostou da cheirada. É, seu José Arnaldo. Tá de quanto aqui o maracujá, garoto? É quatro, faz três por dez. É quatro reais. O caba toma o suco, fica calminho, calminho, pessoal. E aqui ainda tem o chorinho. Girando. E tome mercadoria. Tá de quanto aqui a tilapa? Vinte reais, meu amigo. Deus abençoe, viu? Tilapa é de primeira, já pesa 100 bato já aqui, viu? A gente tem chorinho lá, rapaz? Tem o chorinho. Tem, tem o chorinho. Tem que ter, né, padrão? Nós chorinho, rapaz. Tem que chorar. Aqui, rapaz, aqui tem um desconto. E aqui também tem um giribum. Eita, rapaz, boa. É, o bicho tá bonito, né? A abóbora, né? Ah, é abóbora. É abóbora. A abóbora é chique, né? Aqui nós conhecemos como giribum, né? É, lá em outros cantos é abóbora. A gente tá de Pernambuco, né? É verdade, né? Pernambucano é Pernambucano. Eita, pessoal. Tá de quanto giribum? Giribum é quatro, três reais. É barato, né? Ainda se vacilar, ele faz com dois. Ainda tem o chorinho. Ainda tem o chorinho. O negócio é pedir um ajeitado, né, senhora? É, tem que ajeitar. Não é pedir um ajeitadinho, ainda tem o desconto. Tem que ter, né? É uma riqueza. Olha aqui, rapaz. O véio tá pegado. Isso, capuzão. É aqui pegado, major. Aqui, agora aqui é que é bom, major. É vendendo carne e vendendo feijão, major. Pra comer com a carninha é bom demais, viu, major. Primeira de luxo, major. Isso é que é bom. Tenha um bom dia pra vocês aí de Recife. Bateguária, um bom dia pra vocês aí, meus amigos. E meus amigos que já comprou aí hoje, tem o meu bom dia. Aí perto de Arapiraca, Araripina, tem o meu bom dia do capuzales e o bom dia do velho do feijão, né, major? É isso aí, ó. É desse jeito. Olha o gordo! Bom dia, gordo! Bom dia, meu senhor. Bom dia a todos os ouvintes aí. Ah, hoje tem pouquinho hoje que nós estamos acabando. O boi subiu, mas ainda tá na promoção. O boi subiu, mas ainda é 18 reais ainda, viu? O botão é 17, tem o outro que passou pra que 10 reais. E tem o que todo mundo pede, o Viagra de pobre. 40 contra o Viagra de pobre. Aí levanta, né? Levanta, quando faz efeito para frente, vai até trás, né, da histeria. Bora, liga pro gordo. Liga, liga, liga. Liga pro gordo. 73, 46, 381, DDD, é 81. Liga não, manda mensagem que o gordo sabe pra ler não. Muito obrigado a todo mundo. Tá de quanto? Oi, mãe, é 14 agora. Tá terminando, viu? Era 15, 14. Estamos à expulsão. Que Deus abençoe o senhor. E que é um trabalho muito bonito do senhor. Manda um alô também pra loja Mano Coruja. Pra minhas filhas ali em Caruaru. E a todos meus amigos machantes aqui. Que Deus abençoe. A todos. Enfim, a todos. Pai, olha quem tá por aqui. É o rei da bagaceira. Estamos por aqui. Eu vendo, vivo e vim comprar a morta. Na hora. Valeu, rei. Na hora. Olha o boi na real. Olha a campa. Olha o boi, mãe. Olha a campa. É a 18 real agora. É a 18 real. Boi, mãe. Primeira. Só em Cachoeirinha e Pernambuco. Boi aumentou, né? Boi aumentou. Mas aqui não aumentou, não. A semana não aumenta. Agora não aumenta, é 18. Ih, tome carne. É muita carne, hein? Tô. Posso pro quadrado, não? Posso. E eu não te vi lá? Bom dia, meu amigo. Carne de porco aí, R$15,00. Nessa qualidade aqui, ó. Soro e farela aí. Coiquinho caipira aí, bem no rinho. Carne de boi é assim, ó. R$20,00. Foi da feira aí. Assim, ó. De luxo. Paimo de carne. Chega pra cá, Cachoeirinha e Pernambuco. Promoção toda semana. Sim, chegou o pessoal aqui em Gravatar. Veio conhecer a feira. Vi você no Campo Sales. Que pena que eu não me lembro o nome. Mas foi um casal. Vou mandar um abraço pra eles. E continue vendo o Campo Sales aí, que aí é divulgar as feiras de toda a região. Obrigado aí pelo seu trabalho. E senta o dedo no like. É bem esse jeito. A Socorro perdeu alguma coisa, né Socorro? Perdei. Eu não vou nem procurar. Porque se perder, perdeu. Perdeu, ele porque nem era meu. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Você tá bem? Bom dia. Eu mesmo tô bem. Hoje tu vim, eu tô turista, não foi hoje? Não tá. Até tu demorar essa vinha. Eu pensei que tu nem vinha mais. E essa bateria? Bateria, como é que tá aí? A bateria tá boa. Tá boa? Então vamos lá. Olha. Cebola, 3 reais. Gente, vem cebola pro Modesto comprar. Principalmente a feira de cachoeirinha. 3 reais um pacotão desse. E alho, olha. 5 reais. Açafrão, 2 reais. Cebola branca. Pra tirar todo tipo de tosse, braga. Até pra... Vai com Deus, meu filho. Jesus te acompanha. Aí, cebolinha branca pra tirar até... Penamonia. Porque é ranca e catarro, né? Penamonia é catarro nos blocos, dos broncos. É bronco, é? Se não for, ela dá por dentro. Eu não sei, não sou doutora pra saber lá. Eu sei que tá por lá. Coloral, 5 reais, 10 reais o tiro. Tem o Pega Marido, tem o Ana Maria, tem o Edu Guedes, tem o Tempera Feijão, tem o Tempera Feijão defumado, tem o Tempera Tudo, Chamichus, Bife Ripe, Alho Frito, Pega Esposa, Conquista Sogra e Edu Guedes. Acho que eu falei um bocado. Tempero, pimenta, canela, gengibre, bolo, camomilha pra ficar calminha, olha. Quem quiser esse mundo agitado, acaba tem que tomar muito chá de camomilha e erva doce. Gente, vem embora pra nunca dar socorro. Casca de pau, tem a arueira, quixaba, baba de mão, angico, catuapa, quebra-faca e por aí vai. Mel tem de todo. Mel tem de tira tosse, tem o mel natural, tem o vinho de uma erva, tem o de hortelã e por aí vai. Vassoura, ralo, bucha pra tirar grude, pá pra apanhar o lixo, peteca, soro e por aí vai. E tem abraço, meu amigo. Olha, não diga que esse negócio aí tá descarregado, não, porque hoje o bicho vai pegar. Rolou por esse aqui, olha. Ela e o Javiena. Hoje o abraço é para seu Dionne, Cachoeirinha, seu Zé de Neto, em Olho d'Água, de Altim, Maria Aldossa, em Virajuba, Benivan, Benildo, Benival, Lena, João, Bel, João de Maria de Picholo. E abraço a toda a família Ferreira de Nilha, de São Paulo. Amo vocês, gente. Geraldo, Rafinha, Carla e a todos, vá. Ana, Luiz, Otávio, Engravatá, Carla e Isaías, em Caruaru, seu Valdinho, no sítio Mar... Eita, sei não. Seu Valdinho, aquele abraço, em Ceará. Seu Apolo e Corrinha, em Teresinha, Piauí, tudo que são esses hoje, Teresinha e seu Apolo. Seu Murilho, lá em Moreno, Recife. Seu Jurandir, de Mané Joaquim, lá de Cabanas. Maria e Carlão, Vila Ema, São Paulo, irmão Francisco e esposa Lóide, na cidade de Cambé, Paraná, Antônio Carlos e sua esposa Jaqueline. É o Xodó, o nome dele disse que o apelido era Xodó. Abraço a sua família, Nimbá, eita... É Rio de Janeiro, eita, sei não, esqueci, escrevi errado. Esse é o Xodó, lá no Rio de Janeiro, e sua família e a sua esposa Jaqueline. Deixa eu ver. Dona Otília, Otília Coelho, na cidade de Caldas, Minas Gerais. Roberto Lopes e sua família. Nilda de Duda, eita, Nilda, aquele abraço. Maria Severina e sua família. Aquele abraço. Ângela e seu Ilmar. E Danolinda, no Mato Grosso. A Deilda, lá do Serroto, mas ela mora no Recife. Deilda, aquele abraço, coleguinha. Abraço a minha irmã, Jeane, e sua família. Na cidade de Sinop, Mato Grosso. Ana Carolina, Juan, em Pesqueira. Irmã Valdene. E o esposo dela, Adair José, na cidade de Acaraú, Ceará. Josiane e seu esposo Jordão, e sua família em Minas Gerais. E também para sua família, lá em Queimada, de Jurema. Aquele abraço, gente. Ramon Almeida, lá em Bahia. Carla, lá em Cabanas. A família dela mora em Cabanas, mas ela mora em São Paulo. Gente, aquele abraço. Irmã Eliane Santos, lá em Oswaldo Cruz. São Paulo. Oswaldo Cruz é São Paulo, né? Foi ali, né? Marisa, Clebe, Rio de Janeiro, Marta, Nildo, Cleve da Rocha. Dona Leda e família na Paraíba. Amanda, Danilo e Belo Jardim. Luiz Carlos e Cris Laine, Belo Jardim. Lânia e Magão, Espírito Santo. Dé, Nilda, Leda, Nenê, Neguinho. Lá no Alto do Ponto. Gente, aquele abraço. Também abraço para a Aureno, Ione e a todos os verdureiros lá de Sobetuna. Olha, estão cobrando. Os meninos marchantes lá da carne. E em especial os meninos de Bodim. Aquele abraço, olha, estou dando um recado. É para você aparecer lá, para eles divulgarem a feira de Sobetuna. A Aureno também. A Aureno e Ione. Quero também te ver lá na banca de verduras. São os verdureiros da hora. Gente, aquele abraço. Ainda tem tempo. Roberto e Família, deixa eu ver, viu? Angélica, lá em Recife. Eita, meu Deus. Francisco Alves. Francisco Rezende. Ele, Sr. José Francisco Rezende, ele é de Sanharó, mas mora no Rio de Janeiro. Aquele abraço, Sr. Francisco. Paulo de Itapiraí, Gracinha de Itapiraí, aquele abraço. Danilo e seu avô, Josuel. Josuel Vieira, lá em São Paulo. Aquele abraço. Itapiraí é minha terra. É. Gente, os que deram abraço, eu dei. Os que eu esqueci, eu esqueci. Mas hoje a noite eu vou fazer uma outra folhinha. E vou mandar abraço para o Brasil inteiro. Gente, aquele abraço a todos. Tchau. E o Sr. João aí? Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal de Itapiraí. Para mim, irmã em São Caetano, Irene. Para... Oi, Fernanda. Daqui a pouco eu chego. Um abraço. Um abraço para Dudu, José Issa. Leide, Livinha, todos os meus netos. Joãozinho, Pedrinho, Fernanda e tudo. Daqui a pouco eu chego aí. Em nome de Jesus, está tudo bem aqui. A feira em Cachoeirinha é gente à vontade. E daqui eu quero mandar um abraço para toda a gente lá de Itapiraí, minha terra. E tudo um abraço. Vamos embora. Está de quanto é que é o machixe, patrão? Machixe de R$ 2,00 na bacia. R$ 2,00. R$ 2,00. Baradinho, baradinho. Barado, barado. Vejamos agora, R$ 10,00. De mulhadinha agora. R$ 10,00. R$ 10,00. É, pessoal, R$ 2,00, ó. O José Cícero está dizendo que dá uma pandelada. Uma pandelada da hora. É desse jeito. Pessoal, aqui também tem um pastel, meu amigo. Olha aqui, Raquel. Está de quanto o pastel, João? R$ 4,00. Agora é uma lapa de pastel. É, gostoso. Opa, tem de quê? Tem só de queijo agora. Então, pessoal, já está até acabando. É, rapaz, o que é bom, o que é bom dura pouco, né, Cidadão? É, é verdade. Olha lá. É, o Carlos Pedrosa disse, pastel é uma delícia. Olha, e tem aqui sanduíche, rapaz. Está de quanto o sanduíche, João? R$ 5,00. É, R$ 5,00 e o camarada fala um lanche na hora, né, Moral? Na hora, vou. Mata a fome, né? É. É desse jeito. Aqui também tem os moião. Eita, rapaz. Olha aqui. Monte de moi. Olha, está de quanto os moi, vendedora? R$ 2,00, R$ 3,00 aqui. Ainda tem um chorinho, né? É, ela disse que é R$ 2,00, pessoal. E ainda faz R$ 3,00 por R$ 5,00. Olha aí o chuchu. Também é R$ 2,00, R$ 3,00 por R$ 5,00. Qualquer verdura. Mas baixou o chuchu, né? É. Olha aqui, rapaz. R$ 2,00. Pode vir pra cá. R$ 3,00 por R$ 5,00, é. Qualquer pacote. Agora aqui é uma armazenha, rapaz. A alface, o tamanho de um balaio é R$ 1,00 aqui. Mas R$ 1,00? É, R$ 1,00. Com ele, R$ 3,00 por R$ 2,00. Não precisa nem de chorinho, né? Qualquer pacote de verdura é R$ 3,00 por R$ 5,00. É mesmo, rapaz. Olha aqui, meu querido Sérgio Cristóvão. Aqui não compra o lixo ou o pirangueiro, né? É, aqui só não compra o lixo, mas o pirangueiro compra. A chama com R$ 1,00 o meu dinheiro. É, só não compra se não quiser. E senta o dedo no like.